O programa Bahia Sem Fome foi apresentado para profissionais da imprensa e moradores de duas das maiores cidades do interior Juazeiro, no norte do estado, e Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador Em visita aos municípios baianos, o governador em exercício, Geraldo Júnior, acompanhado de secretários e autoridades Reforçou a importância da interiorização da campanha Regionalizar, interiorizar o programa Bahia Sem Fome, determinação e orientação do governador Jerônimo Rodrigues lá da China Nós não podemos permitir, é um convite, é uma convocação, que dois milhões de baianas e de baianos passem fome As diretrizes e estratégias do programa estão estruturadas para combater a insegurança alimentar da população que mais precisa Em toda a Bahia, o programa conta com a colaboração de órgãos do estado que funcionam também como postos de arrecadação Aqui em Juazeiro, no território sertão de São Francisco, nós vamos ter um núcleo de coordenação Envolvendo a educação, as forças de segurança, envolvendo a sociedade civil Para que nessa região agirem pontos de arrecadação e ao mesmo tempo instituições sociais que receberão esses alimentos Com mais de 180 toneladas de alimentos arrecadados e 80 toneladas já entregues O Bahia Sem Fome se divide em iniciativas estruturantes, como obras para oferecer acesso a água e inclusão produtiva E emergenciais, como mobilização social e a entrega de doações a instituições O site, que é o bahia-sem-fome.ba.gov.br Que as entidades podem se cadastrar ali no site Podem se cadastrar para serem vistas e outras entidades podem se cadastrar para doar e para ser voluntário Obrigado!